E aí pessoal, tudo bem? André aqui, Cê tá no iSol Games e a gente vai conferir o game Andecember que ele é um action RPG grátis para jogar free to play e ele é bem ao estilo de Diablo 3 e Lost Ark mas ele tá tendo problema pra acessar na Steam, né? Tá dando região bloqueada eu vou tentar explicar de uma forma mais simples possível como fazer pra resolver isso daqui deixa eu abrir aqui, vamos trazer aqui quando você clica aqui na página da Steam, vai dar essa mensagem item atualmente indisponível na sua região então o que você tem que fazer? Você vem aqui na frente do Andecember no seu navegador, na pesquisa você clica aqui, SteamDB SteamDB, olha lá tá? Clicou aqui, vai aparecer esse primeiro aqui que é Andecember app 1549250 SteamDB, você clica em cima dele, né? Aí você vai abrir outra página com o seu cliente Steam aberto você tem que abrir ele, seu cliente Steam você clica aqui em Install, né? Você vem aqui nesse botãozinho aqui, ó Install e aí você consegue instalar ele por aqui não vai dar pra acessar a página da loja, mas dá pra jogar, foi o que eu fiz e deu certo né? Então deixa eu fechar isso daqui e se puder, inscreva-se no canal se você não for inscrito e se já é inscrito, deixe seu like, seu comentário isso ajuda muito então vamos lá, vamos conferir o game, vamos ver como que ele ficou aqui tô falando que nas Américas aqui tá com a latência de 160ms, né? tá, vamos clicar aqui, ok tá? Iniciar, vamos lá em português, né? Tá tudo certinho tá, vai carregar iniciando a autenticação da plataforma eu não entrei, não acessei é a primeira vez que eu tô acessando acessando aqui com vocês, a primeira vez aqui nessa região, né? Eu já tinha feito uma gameplay dele já tinha feito uma gameplay dele quando ele tava em outra região, nem lembro a região que era vai ter uma abertura aí, vamos ver ó, português aí é nóis, hein? maravilhoso eu acho que o que tá acontecendo na Steam, eu acho que é um erro da Steam, né? Eu acho que é isso eu acho que não é erro da empresa bom, pelo menos eu acredito nisso não dá pra ter uma certeza opa deu ruim total aí, hein, mano essas armaduras é muito bonita, né? que isso tá, vamos lá passar um pouco mais rápido aqui pra gente ver mais aqui do jogo, né? tá, vamos lá é o Q o que é isso? é o direito, né? o direito bate deixa eu apertar o Q aqui ó, o Q, ele dá um poder aqui o Q, o W, o E, o R tá certo, vamos ver o R bem legal, né? eu entrei no site da Steam, né? que tá bloqueado mas se você usar um VPN você consegue ver informações sobre o jogo e as notas, né? tem muita gente reclamando que que o jogo é pay to win mas, na verdade, quando um jogo é assim livre pra jogar free to play vai ter isso, né, cara? não tem jeito porque a empresa precisa do dinheiro pra sobreviver como é que ela vai colocar um jogo? ó, legal, hein? a gente pegou um arco como é que ela vai sobreviver com o jogo grátis, né? não tem jeito ela precisa de manter servidor essas coisas então, deve ter mesmo pay to win essas coisas, mas é... dá pra divertir dá pra divertir vamos pegar aqui não que eu tô protegendo esse tipo de coisa mas, né? vamos usar o poder aqui esse aqui é legal, hein? apertar o shift não, o shift eu achei a trava sim trava sim o shift ele trava a mira nossa, ó o tiro com o direito olha isso daí ai meu Deus do céu sai daí, galera então, o pessoal lá nas críticas lá nas avaliações estão reclamando disso que o jogo é muito pay to win mas paciência, né? é aqui que a gente tem que ir? não, a gente tem que entrar dentro da casa aqui vamos pegar ah, a gente vai pegar agora o machado do mago vamos ver os golpes do mago que isso, cara? olha isso daí meu Deus do céu meu Deus do céu atira pra tudo quanto é lado, cara meu Deus do céu olha isso daí, velho olha lá vamos ver os outros golpes ah, ele solta um fogo na cabeça dele olha lá detonando todo mundo, cara o que tem que fazer mais aqui? ah, tem mais um carinha aqui já era, parceiro agora pediu pra gente vir nesse lugar aqui vamos embora ah, vai ter mais alguma alguma historinha aí vamos ver já tirou a máscara dele eita, lasqueira ele vai desmaiar fazendo tanta força assim, né? vai desmaiar, pô que isso, cara? ah, detonou todo mundo 10 anos depois que isso, cara? missão princ... ah, missão concluída agora a gente pode personalizar nosso personagem aqui tá carregando? a gente pode selecionar o gênero, né? masculino e feminino nossa, o feminino tá bem legal, hein? vamos selecionar o feminino tá bem legal essa daqui tá legal, hein? essa daqui também então vamos pegar essa daqui mesmo criar pra ir mais rápido ah, temos que pôr o nome uai é nóis vamos lá criar é, a personalização não é tão grande assim, né? é, parece que ficou pelo menos aqui na abertura do jogo na criação é, a tradução tá bem legal, hein? tá bem legal a tradução do game e dei umas travadinhas eu acho que eu não mexi em nada aqui também não mexi em configurações nadinha tá, do jeito que eu abri o jogo tá rolando aqui vamos lá quero ver como é que ficou a tradução dos itens que é o mais importante, né? vamos conversar com esse cara aqui passar mais rápido aqui pra gente avançar eita nóis calma aí, cara bora vamos pegar aqui as armas ó, o tutorial aqui tá falando que a gente pode escolher um item aqui, né? ah, beleza deixa eu não tá dando pra ver tá tampado aí vamos escolher o barqueiro vamos equipar arqueiro sai da frente aí, trem ah, como é que ah, tá tem que ser com direito tá, deixa eu ir lá agora no item ah, tá bem traduzido, hein? tá bem traduzido olha aí muito legal tá bem traduzido era isso que eu queria ver vamos lá vamos embora com o nosso barco nossa, sim o arquinho é bem ruim agora temos que falar com o cara de novo o cara abriu a porta aqui deixa eu ver nosso menu aqui ver se mostra a área de habilidade não, não mostrou ainda não, né? ainda não não mostrou beleza eu também queria ver a parte de habilidades, né? pra ver como é que tá tá, cara eita nem precisou nem precisou calma aí, cara bem tranquilo ó, cara caiu bem legal, né? essa animação do jogo e andar em cima desse bicho aqui tá, temos que descer aqui agora vamos lá opa a gente não tem habilidade cara, é só essa flechinha aqui calma aí, bicho nossa senhora acho que eu vou até pegar outra arma aqui deixa eu pegar outra arma aqui pra ver se ah, usa vida sozinho o negócio aqui eu nem usei deixa eu pegar ah, a gente ah, não tem sim aqui equipar vamos equipar arma aqui pra ver aí essa flechinha no começo aqui não rolou não, mano conversar com o cara aqui podia ter pelo menos um ah agora que a gente ia escolher, ó ai meu deus tira o rápido combo eu vou pegar isso aqui e eu vou pegar isso daqui ah, tá tem que trazer pressiona a tela deixa eu fechar isso daqui ah, eu não tô entendendo como que seleciona ou não pode por causa da não, não é ah, tá tinha que soltar a tela só, eu acho aperta o K agora eu que tava apanhando do jogo aqui agora tem as runas tá podemos colocar a runa é porque eu tô acho que eu tô com a espada, né tá certo então vamos colocar aqui tá bem traduzido, hein bem traduzido ah, podemos colocar aqui vamos colocar aqui então e apanhei bastante aqui pra usar essa habilidade ah, vamos usar isso aqui mesmo desse jeito a tradução tá bem legal, hein tá bem boa eu que não tava sabendo toque na tela eu falei toque na tela eu tô tocando na tela aqui, não tá acontecendo nada agora a gente tem um golpe melhor, ó aí mas é porque eu tava querendo com um arco, né eu tava querendo com um arco agora sim agora esses bichos aqui vai conhecer o comigo no GamePod aí pra onde que a gente tem que ir aqui agora temos que vir aqui tem um maluquinho aqui, ó bom detonamos opa, caiu um item aqui deixa eu clicar aqui ah, já equipamos? não, ainda não equipar aí item azulzinho normal, né? tradução tá bem legal tá bem boa bateu no Lost Ark, né? não sei se o jogo é melhor, mas mas bateu no Lost Ark o Lost Ark eu acho que ainda não tem tradução, né? vamos lá vamos descer aqui vamos lá vambora vambora como é que esses bichos invadiu aqui nosso barraco isso não pode acontecer um negócio desse vem cá o bom que ele usa vida sozinho a gente não precisa de usar os botões aqui agora a gente tem que vir aqui aqui, nesse lugar aqui é só clicar no item tá? aí, ó apanhei muito da habilidade do jogo aqui ó, meu Deus do céu eu só tinha que apertar fora da tela ele apertando em cima do item lá da habilidade dá zero pra ele professor não faz isso não tadinho meu Deus do céu machucou matou, né? os bichos pra que isso? pra que essa violência toda aí, cara? pessoal, então é isso espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game e se puder inscreva-se no canal se você não for inscrito e se já é inscrito deixe seu like seu comentário isso ajuda muito um grande abraço a todos até a próxima é nóis tamo junto e aí Obrigado.